Boa noite, Gigi! Alô, Salvador! Vamos dançar! Sorrindo você vem pra mim! É sucesso, moça! Eu não sou tanto exigente quanto o papo é mulherada Só gosto das casadas, só gosto das casadas Forró quente, quente do merengue na lavada Sempre em busca de paixão Só me encontro com as casadas, é que eu queira a confusão Nada por trás solteiras, mostro o olhar de menina Mas quando eu quero... Eu quero ver todo mundo na coreografia comigo É sucesso, moça! Sorrindo você vem pra mim Comigo eu fico até o fim Sorrindo você vem pra mim Comigo eu fico até o fim Sorrindo você vem pra mim Eu não sou muito exigente quanto o papo é mulherada Só gosto das casadas, só gosto das Ou do forró quente, quente do merengue na lavada Só quero as danadas, só quero as danadas Sou amante do perigo Sempre em busca de paixão Só me encontro com as casadas, é que eu queira a confusão Nada por trás solteiras, mostro o olhar de menina Mas quando eu quero amar Vem salvador e me ensina aqui, vem Sorrindo você vem, vem Comigo eu fico até pra trás, pra trás Sorrindo você vem pra mim Comigo eu fico até o fim Sorrindo você vem pra mim Comigo eu fico até o fim Sorrindo você vem pra mim Sorrindo você vem pra mim Comigo eu fico até o fim Comigo eu fico até o fim Quem gostou faz barulho! Maravilha! Quem já levou um gelo aqui? Quantos já levaram gelo aqui? Levanta a mão Quantos hoje aqui tá solteiro? Canta assim O tempo conserta tudo O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como foi ao vento Voou pra bem longe de mim A dor E o meu sofrimento Aos noites foi cheia da um fim Meu nome E aí? Só que eu sei de dar amor E você me dá jeito Eu fiz Tá lindo, tá lindo! E tanto você pedir pra eu deixar-lhe apelar Criei vergonha na cara E resolvi mudar E o que que acontece? Diga aí! E o que que acontece? Diga aí! Sabe aquele Quem tá feliz Levanta a mão Dá um gritão aí! Eu tô tomando um leme Na balada com um estuário Red Bull Eu tô tomando o teu gelo Com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vai a pra tu Eu tô tomando o teu gelo Com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vai a pra tu Vem que vem! Mulher de pau! Mulher de pau! Mulher de pau! Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá jeito Oh, como dói, hein manhinha? Ah, se tanto você pedir pra eu deixar-lhe apelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar E o meu coral solta a voz Solta a voz, solta a voz Diga aí! Sabe aquele gelo que você me deu Vai! Eu tô tomando ele na balada Com o whisky Red Bull Eu tô tomando o teu gelo Com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vai a pra tu Eu tô tomando o teu gelo Com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera E dando vai a pra tu É sucesso! Bora comer água Que amar tá difícil Vem que vem Vem que vem Vem que vem Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Vem que vem 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 E aí! Você não merece O processo do amor Que eu te dei Jogou nas histórias No poço sem fundo Explui o sonho Que um dia eu sonhei É! Coloca a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Eu quero ouvir Vem que vem Agora assista aí Eu bebendo Eu que se tomando ciróia Contido na palulada Soltando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí De camarote Eu bebendo Eu que se tomando ciróia Contido na palulada Soltando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor Não é brincadeira É sucesso! Mulher de pau É salvador Como é que você Ainda tem coragem Falar comigo Além de nunca E coração É com Jesus Fez o que fez E vem me pedir Pra voltar Você não merece O possível Do amor Que eu te dei Jogou nas histórias No poço sem fundo Explui o sonho Que um dia eu sonhei É saber Joga a mão Bate palma Bate palma E eu quero ouvir Meu corão de Salvador Diga aí Eu bebendo gela Eu tô tomando ciróia Contido na balada Soltando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Eu tô tomando ciróia Contido na balada Eu tô tomando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu beendo gela Eu tô tomando ciróia Contido na balada Soltando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu beendo gela Eu tô tomando ciróia Contido na balada Soltando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor Não é brincadeira É sucesso É pra dançar É pra dançar No dia de manhã Ô delícia Mulher de pau Só pra minha metaleira Essa é a dança Agora eu quero ouvir vocês Cantando junto comigo, beleza? Canta assim, ó Sexta, sexta, sexta É o dia de Dia de parra, gatas e motel Sexta, sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada em mulher Todo céu Vamos! Segunda-feira Toma por morada Boto essa feira Tá falado de trabalho Pra fazer Na quarta-feira Um batom estressado E eu que tá agrupado Sem ter nada a ver Na quinta-feira Já tá combinado Fim de semana Promete Ninguém vai me achar Na sexta-tarde Já tô liberado Ô sábado e domingo Essa galera Vai cantar lá em cima Vem! Sexta, sexta, sexta É o dia de Dia de parra, gatas e motel Sexta, sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada em mulher Todo céu Sexta, sexta, sexta É o dia de Dia de parra, gatas e motel Sexta, sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada em mulher Todo céu Eita! Chora, minha senhora Chora, chora Bora, Bê! Mulher que bom! Boa! Segunda-feira Segunda-feira Tô mal-humorado Tô terça-feira Atolado De trabalho pra fazer Na quarta-feira O papo não estressar E o que tá no papo Se tem nada a ver Na sexta-feira Já tá combinado Fim de semana Promete Ninguém vai me achar Na sexta-feira Já tá liberado Sábado e domingo Vamos aprontar, moçada! Sexta, sexta, sexta É o dia de Dia de farra, gatas e motel Sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada Próximo! Sexta, sexta É o dia D Dia de farra, gatas e motel Sexta, sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada em mulher Todo céu Sexta, sexta, sexta Sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada em mulher Todo céu Sexta, sexta Sexta, sexta É o dia D Dia de farra, gatas e motel Sexta, sexta, sexta Não quero nem saber Se tem balada em mulher Todo céu É sucesso É sucesso É sucesso Sexta, sexta Agora minha sampona Agora minha sampona Sexta, sexta Sexta, sexta O sol Tá secando Sexta, sexta, sexta É sucesso Sexta, sexta Sexta, sexta, sexta Sexta, sexta Amar Amar Sexta, sexta Coisa Sexta, sexta, sexta Sexta, 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 sexta Desculpa ser que eu vacilei com você De ter corrido atrás de outra aventura Foram só momentos de desejos e prazer Mas logo meu coração se arrepende que é você Mas me diz amor o que é que a gente faz Porque homem não trai, homem se distrai Não sei se você ainda me quer na sua vida Te juro eu não aguento despedida Mas me diz amor o que é que a gente faz Porque homem não trai, homem se distrai Mas me diz amor o que é que a gente faz Porque homem não trai, homem se distrai Na guitarra, Fernando Mulher de pau Não sei se você ainda me quer na sua vida Te juro eu não aguento despedida Mas me diz amor o que é que a gente faz Porque homem não trai, homem se distrai Mas me diz amor o que é que a gente faz Porque homem não trai, homem se distrai Homem não trai, homem se distrai Homem não trai, homem se distrai Homem não trai Homem se distrai O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Mas eu já sinto vontade Das loucas de um Brasil calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite sozinho Minhas mãos estão comichando pra ligar Que não quero ouvir vocês cantando Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Segui sábia Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas loucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite sozinho Minhas mãos estão comichando pra ligar Essa galera vai soltar a voz lá em cima Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estivemos tão perto, tão perto Coração O Juvane, meu samba Chora, minha sefona, chora, chora, minha sefona Rio do Nome, diretamente do Rio do Norte Valeu, parceiro Vamos dançar, forró Como esquecer o beijo de você Não sei se era pra esquecer ou lembrar Vivi com um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Eu quero ouvir, solta a voz, vem comigo e diz De novo um beijo seu muito gostoso Pro jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero as suas mãos em mim Oh, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Oh, eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Pro jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero as suas mãos em mim Oh, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim É a Salvador! Academia Vida Ativa! Narcísio do saxê Mulher de pau! Te vi, já te quis Me vi tão feliz O amor pra mim era só Surpreendente provar O que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo Eu quero ouvir Te perecer Agora eu sou o dono Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Sobre o meu sax! Mais uma vez assim! Eu te vi, já te quis Te vi e já te quis Me vi tão feliz O amor pra mim era só Surpreendente provar Surpreendente provar Só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo Quero vocês Diga aí! Pode ser melhor Agora! Eu nem quero Maravilha! O resto dessa vida com você É sucesso! É da Cisjão do sax! Pegue as suas coisas que estão aqui E aí? Esse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez Foi me ir pra mim Agora a repetida quer voltar atrás E aí? Já deu! Cansei das suas mentiras Calportadas Eu se não acredito Mas me conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso Que é o fiel que te amava Pego elevador A sua mala e vaza Vou avisando agora a portaria Aqui você não entra mais Mas me conto de fiel que te amava Alô? Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar sopeiro Já desço aí com o dinheiro Quero ouvir! Tá lindo! Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar É sucesso! Mulher de pau! Já deu! Cansei das suas mentiras mal contadas Eu se não acredito Mas me conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pego elevador A sua mala e vaza Vou avisando agora a portaria Aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar sopeiro Já desço aí com o dinheiro Vou chamar de pax que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar sopeiro Já desço aí com o dinheiro Vou chamar de pax que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Vai, vai, a banda viva em outra mão A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, a banda viva em outra mão A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou É, sucesso E quando ela chega na balada A galera vira a chumaça Eita, avisa que ela chegou Avisa que eu também E hoje a noite é nossa Tô vendo ela e caindo Eu hoje tô facinho Tô logo avisando Eita, agora ela me provocou Olhou pra mim e piscou Quer ouvir Vem desfilando Só pra mim Joga o cabelo Me olha a sorrir Eu acho que ela tá afim De... E aí? Vai! A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Você já me conquistou Vai, a banda que saiu A sobra que a pressão baixou E assim, ó Que delícia, que calor Você já me conquistou Mulher de pau E quando ela chega na balada A galera vira a chumaça Eita, avisa que eu também E hoje a noite é nossa Tô vendo ela e caindo Eu hoje tô facinho Tô logo avisando Eita, agora ela me provocou Olhou pra mim e piscou Vem desvindando Só pra mim Joga o cabelo Me olha a sorrir Eu acho que ela E o meu coral salvador Diga aí E vai! A banda que o pai A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai! A banda que o zainho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai! A banda que o zainho A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai! A banda que o zainho tá mal A sobra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vamos para Salvador Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Vou fazer uma música nossa Música da colher de pau Sucesso em toda a Bahia Amor é meu! Fora minha guitarra! Pega logo o telefone e vem falar comigo Diz amor Quero ouvir sua voz Essas brigas de ciúmes não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas Love you Oh, 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 oh Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim Sei lá nosso amor Quem sabe? Canta aí, vai! Xalalala Sacu em beira do dom Estou apaixonado por você Xalalala Sacu em beira do dom Se o meu coração se quer saber Pega logo o telefone e vem falar comigo Diz amor Quero ouvir sua voz Essas brigas de ciúmes não faz mais sentido Este amor tão carente de nós Só quero dizer apenas Love you Oh, 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 oh Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim Sei lá nosso amor Eu quero ouvir você cantando assim Xalalala Sacu em beira do dom Estou apaixonado por você Xalalala Sacu em beira do dom Maravilha! Se o meu coração se quer saber Xalalala Sacu em beira do dom Amor em beira do dom Estou apaixonado por você Xalalala Sacu em beira do dom Amor em beira do dom Amor em beira do dom Esse é o meu coração Se quer saber Lembrando agora o momento especial Falta as antigas Vou pedir pra meu coral se preparar Eu quero ouvir esse coro Dessa mesma vibe positiva Cantando junto comigo Vamos embora, Salvador Canta assim Você tem carta branca nesse meu coração E aí? Estou de corpo e alma entregue em suas mãos E ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor Mais uma vez, só vocês Diga aí Você tem carta branca nesse meu coração Diga aí, diga aí Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai chamar assim Puxa mais o meu batera Por amor Faço de loucura se você quiser Faço de loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você, mulher Pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Por esse amor Eu entrego minha vida toda em suas mãos Abre todas as mãos Abre todas as mãos Você tem carta branca no mundo vai chamar assim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Que ninguém no mundo Que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor É tanto amor Oh, maravilha Bom demais, bom demais Você não vê Sabe a'lpa, bom demais Sabe, bom demais Só me diz que não, não, não vai Diz por que não vê Esse coração Sabe, diz que não, não, não vai Não vai embora não E agora aqui nos teclados Nos teclados, vamos! Mulher de pau! Eu só sei que a minha vida não tem mais valor Sem você é a solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Não me diz porquê Quero ouvir! Pode ser melhor Não, não vai Pode ser melhor, diga aí! Me diz porquê Por que não vem Este coração Não, não vai Não vai embora não Quem tá feliz, levanta a mão Levanta a mão Alguém tá feliz aí? Quem tá solteiro, dá um gritão! Tem alguém cansado aí? Me diz porquê Não vê Que este coração Sofre, diz que não Não, não vai Diz porquê Não vê Esse coração Sofre, diz que não Não, não vai Não vai embora não Não vai embora não Toma conta de mim Chora minha guitarra, vem! Merde, pau! Cai a madrugada há quanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Obrigado, gente! Obrigado! Vejo nossa cama Só tá faltando você Já pensei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar O meu coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama E no desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Salvador vai dizer quem dá E o meu coral, canta aí! Vem dizer só vocês agora E toma conta de mim Só você que não vê que há falta de você Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Pode ser melhor Segura mais um pouquinho aí Só minha galera, vai! E toma conta de mim Só você que não vê que há falta de você Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Pra cima, vem, vem! E toma conta de mim Me envolve em meus braços Só você que não vê que há falta de você Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Te esquecer Eu te juro Te esquecer Quem gostou da planta, mão Bate palma aí! Bom demais, viu? Puxa minha sanfora, vem! Eu quero ouvir meu coral comigo assim Você pode encontrar Oh, delícia Mas ninguém vai te dar Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Agora vocês vão cantar assim, ó E sempre que um porno te tocar Agora você pode Agora levanta a mãozinha Todos os fornos de plantão Levanta a mãozinha, vai! Eu vou ficar Da noite fria e solitão Saudade vai Eu vou ficar No verso triste de verão Em cada sonho de verão No nome do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim E como é que canta? E sempre que o porno te tocar Na hora você pode Se entregar E agora todo mundo Levanta a mão Levanta a mão Joga pra cima assim Vem, vem! Eu vou ficar Na noite fria e solitão Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone E aí? E aí? Ei, coração apaixonado! Posso fazer mais uma? Mais uma? Você é luz Você é a luz Manhã de sol Manhã de sol Diga aí! Manhã de sol Você é a luz Você é a luz E nunca me não E quando tão louca Me beija na boca Diga aí, moçada! Vem, vem, vem! Você é luz E solta a voz E luar Manhã de sol Chega mais! Você é a luz Você é a luz E nunca me não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Bora arrochar! Arrocha! Arrocha! Me suja no caminho Me impõe na boca Mel Louca de amor E quando sai do mundo Leva meu coração Você é fogo Você é fogo E eu sou tesão Você é luz E aí! Siga aí! Manhã de sol Manhã de sol Você é a luz E nunca me não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão O solo mais bonito De guitarra Que eu já ouvi na minha vida Vocês vão ouvir agora Fernando na guitarra A rocha A rocha E aí! Lindo demais Um amor Daqueles que matam Com sabor Saudade É Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E aí! Foi bonito A rocha Mas hoje estou Fui rico de amor E agora estou Foi bonito demais E agora estou sozinho Fui rico de amor E agora estou solteiro Tem alguém solteiro aí? Artuzinho Artuzinho Beijo papai Ei papai Eu tive um amor Um amor Tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor Fui rico de amor E agora estou solteiro aí? E agora estou solteiro aí? Foi bonito demais E agora estou sozinho Fui rico de amor E agora estou solteiro aí? Agora minha guitarra Eu tive um amor Quem gostou Levanta a mão Bate palma Em vez de você ficar Em vez de você me ver chorando E a galera vai cantar Diga aí Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu há muito tempo Te amo, te amo Quero fazer vocês felizes demais Vamos pegar o primeiro avião Bom destino Com destino a felicidade A felicidade E aí? Solta a voz aí Pense em mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Diga aí E no sax Tarcísio Eita coração Quem gostou Quem gostou da banda Bate palma E dá o gritão Aê Eu imagino o seu rosto em cada canto Fazendo versos de saudade Ando sofrendo tanto Pra ser sincero Eu não me vejo com outra pessoa Eu já não tento mais Essa bebida Que embriaga o meu coração É uma ressaca É uma ressaca Que me invade Feito um furacão Eu vivo um porre de saudade Por amar você É onde eu paro e me pergunto O que você fez? Enfeitiçado, cego Não te vejo como ex O que você fez comigo? Se eu pudesse escolher Não te amar demais Eu optava a te esquecer Mas me sinto incapaz Se eu pudesse escolher Eu não gostava tanto de você Se eu pudesse escolher O final dessa história Queria você me querendo Mais que eu agora Se eu pudesse escolher Eu não gostava tanto de você Eu imagino o seu rosto em cada canto Fazendo versos de saudade Ando sofrendo tanto Pra ser sincero Eu não me vejo Com outra pessoa Eu já não tento mais Essa bebida que embriaga o meu coração É uma ressaca Que me invade Feito um furacão Eu vivo um porre de saudade Por amar você É um porre de saudade É onde eu paro e me pergunto O que você fez Enfeitiçado, cego Não te vejo como ex O que você fez comigo? Se eu pudesse escolher Se eu pudesse escolher Não te amar demais Eu optava a te esquecer Mas me sinto incapaz Se eu pudesse escolher Eu não gostava tanto de você Se eu pudesse escolher Se eu pudesse escolher O final dessa história Queria você me querendo Mais que eu agora Se eu pudesse escolher Eu não gostava tanto de você Oh, 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 ohomy Oh, oh, oh хотите Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O copo tá no alto O litro tá na mão A mulherada louca Descendo até o chão Vem! Mas o fim de semana Meu dinheiro já era Virando dia e noite Eu vou com a galera No carro a gente marca Na próxima parada Não posta foto minha Eu tenho namorada Já desliguei o celular Hoje ninguém vai me achar Vamos beber Fica doidão Completamente sem noção O copo tá no alto O uísque tá na mão A mulherada louca Descendo até o chão O copo tá no chão O copo tá no alto O litro tá na mão A mulherada louca Descendo até o chão Colher de pão Colher de pão Colher de pão Mas o fim de semana Meu dinheiro já era Virando dia e noite Eu vou com a galera No carro a gente marca Na próxima parada Não posta foto minha Eu tenho namorada Já desliguei o celular Hoje ninguém vai me achar Hoje ninguém vai me achar Vamos beber Fica doidão Completamente sem noção O copo tá no alto O litro tá na mão A mulherada louca Descendo até o chão Mas o copo tá no alto O litro tá na mão E as novinhas loucas Descendo até o chão O copo tá no alto O litro tá na mão O litro tá na mão A mulherada louca Descendo até o chão Mas o copo tá no alto O litro tá na mão Minhas novinhas loucas Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Mulher de pão Aí o coração se entrega Tá querendo o amor Não nega Se a gente é feliz Pra que brigar Ninguém tem nada a ver Deixa falar De vez em quando Você briga comigo Fala que não Que não me quer De vez em quando Não faço ser tipo Jura que não Que não me quer A gente enrola A gente fica Meia hora Sem se falar Briga se arrepende Uma hora Depois a gente Se entende Aí o coração Se entrega Tá querendo o amor Não nega Se a gente é feliz Pra que brigar Ninguém tem nada a ver Deixa falar Esse é o nosso jeito De amar É normal Todo mundo Erra Sei que você Sem mim Não fica bem Eu também Sem você Não sou ninguém De vez em quando Você briga comigo Fala que não Que não me quer De vez em quando Não faço ser tipo Jura que não Que não me quer A gente enrola A gente fica Meia hora Sem se falar Briga se arrepende Uma hora Depois a gente Se entende Aí o coração Se entrega Tá querendo o amor Não nega Se a gente É feliz Pra que brigar Ninguém tem nada a ver Deixa falar Esse é o nosso jeito De amar É normal Todo mundo Erra Sei que você Sem mim Não fica bem Eu também Sem você Não sou ninguém Até hoje Que eu vou cair Em tentação Assim não dá Não vai ter jeito Eu vou pegar Sair pra balada Sem a namorada Isso não vai prestar Hoje tô liberado Pela minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Ela confia em mim Sabe que eu vou me comportar Hoje tô liberado Pela minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Ela confia em mim Sabe que eu vou me comportar Mas não sou de ferro Não vou resistir É mulher demais Em cima de mim Mas a culpa é dela Que me liberou É hoje É hoje Que eu vou cair Em tentação Assim não dá Não vai ter jeito Eu vou pegar Sair pra balada Sem a namorada Isso não vai prestar Mas é hoje Que eu vou cair Em tentação Assim não dá Não vai ter jeito Eu vou pegar Sair pra balada Sem a namorada Isso não vai prestar Mulher de pau Hoje tô liberado Pela minha namorada Vou fazer uma média Com ela na balada Ela confia em mim Sabe que eu vou me comportar Hoje tô liberado Pela minha namorada Vou fazer uma média Com ela na balada Ela confia em mim Sabe que eu vou me comportar Mas não sou de ferro Não vou resistir É mulher demais Em cima de mim Mas a culpa é dela Que me liberou É hoje Que eu vou cair Em tentação Assim não dá Não vai ter jeito Eu vou pegar Sair pra balada Sem a namorada Isso não vai prestar Mas é hoje Que eu vou cair Em tentação Assim não dá Não vai ter jeito Eu vou pegar Sair pra balada Sem a namorada Isso não vai prestar Mas é hoje Que eu vou cair Em tentação Assim não dá Não vai ter jeito Eu vou pegar Sair pra balada Sem a namorada Isso não vai prestar Mas é hoje que eu vou cair, tentação assim não dá Não vai ter jeito, eu vou pegar, sair pra balada sem a namorada Isso não vai prestar Chega, você tá vindo, já tá claro que a gente não dá certo Se já estamos longe um do outro mesmo estando perto Pina que acabou o nosso amor Não vou mais ficar aqui sofrendo se eu já sei que não vai dar em nada Vim me envolver com uma pessoa errada, cometi um erro fatal E eu nem conto as vezes que você me fez chorar Sinto muito, mas viver assim não dá Nunca mais eu vou quebrar a minha cara com você Pra quem insistir é melhor me esquecer Eu já me decidi, vou ali, vou viver Não vou me enganar, nem deixar pra depois A verdade é que o nosso amor já era, já foi Pra quem insistir é melhor me esquecer Eu já me decidi, vou ali, vou viver Não vou me enganar, nem deixar pra depois A verdade é que o nosso amor já era, já foi Chega Chega Você tá vindo, já tá claro que a gente não dá certo Se já estamos longe um do outro mesmo estando perto Pina que acabou o nosso amor Pra quem insistir é melhor me esquecer Eu já me decidi, vou ali, vou viver Não vou me enganar, nem deixar pra depois A verdade é que o nosso amor já era, já foi Pra quem insistir é melhor me esquecer Eu já me decidi, vou ali, vou viver Não vou me enganar, nem deixar pra depois A verdade é que o nosso amor A verdade é que o nosso amor O nosso amor já era Já era